Música Boa tarde. Então, antes de mais nada, é preciso esclarecer que, primeiro de tudo e acima de tudo, eu sou professor. Eu trabalho na Bienal, eu organizo exposições, mas sou aquilo que é conhecido por curador, que é uma palavra recente, é um ofício recente, uma profissão recente, mas isso, para mim, nada significa além de um desdobramento da minha atividade como professor, que é o que eu faço, que é como eu me defino, que é como eu preencho o papel no hotel que eles dão quando você se inscreve. É isso que eu coloco ali. Eu sou professor, e mais, eu sou um professor de primeiro ano, um professor vocacional de primeiro ano, eu gosto de dar aula de primeiro ano, para primeiro ano, embora dê aula em pós-graduação, mas esse é o meu interesse, estar com gente que, em princípio, está muito ávido, está muito interessado naquilo que eu tenho para apresentar. E eu tenho, a meu favor, aquilo que eu defendo, aquilo que eu discuto e apresento, é, bom, nada mais, nada menos do que o supra-sumo da produção humana, que é a produção artística. Então, é uma felicidade, eu sou um privilegiado, eu acordo de vez em quando falando assim, eu tenho muita sorte, eu sou um cara muito feliz. Eu podia ganhar um pouco mais, mas sou um cara muito feliz. E eu dou aula nesse prédio, e isso, por aí, vocês já veem que é uma felicidade. O prédio não está muito bom das pernas, mas ele é maravilhoso. E eu vim dar aula aqui, eu fiz questão de dar aula aqui, eu lutei para entrar aqui nessa faculdade para dar aula, porque o prédio é lindo. E eu achei que, entrando aqui, eu ficaria mais inteligente, pela beleza do prédio. Não só pelos colegas, evidente, pelos alunos, que puxam muito, porque todo mundo sabe que, quem não sabe, vai dar aula, que aí tem que ficar sabendo. É uma maneira muito rápida de você constituir uma certa proficiência. É travando contato com um bando de gente que pergunta o que você tem a dizer, mostrar esse serviço. Eu estou agora fazendo a curadoria geral, dividindo com um amigo meu, Mocir dos Anjos, a curadoria da Menal de São Paulo, que é o maior evento de arte contemporânea do Brasil, tem 60 anos de existência, e está entre os três grandes eventos de arte contemporânea do mundo. É a Bienal de Veneza, a Documenta de Cássio, e a Bienal de São Paulo. A Bienal de São Paulo é a segunda a ser construída. E eu, mais uma vez, fico impressionado, enfim, como é que eu vim parar aqui? Eu fico preocupado com isso, acho isso um privilégio, acho isso, de fato, extraordinário, e acho que eu tenho que contar o que eu faço, o que eu pretendo, qual é, inclusive, o tema dessa Bienal, e como é que eu cheguei lá. Eu acho que eu cheguei lá e cheguei aqui, aqui onde estou agora, nesse momento, e neste prédio, tem, bom, é difícil, meio, você perceber exatamente em que momento as coisas começam a ficar, são decididas em suas vidas. Tem a ver, é claro, com a sua própria família, com o fato de eu ser o décimo segundo irmão, de uma família de 13. O que faz com que você tenha que, bom, chamar a atenção. Porque você, sendo o décimo segundo, é frequente a sua mãe olhar para você e falar, esse menino é da casa? Você ali, perdido, você tem que ter algum tipo de atributo, e decorar poesia, por exemplo, é uma maneira de você... Enfim, e eu dou aula no primeiro ano e aviso sempre para os meus alunos, olha, mais não fosse saber de Picasso, é estupendo, os filmes do Fellini é genial, ter lido os livros certos, porque quando você sai com seus colegas, dentistas, médicos, engenheiros, gente que estripa, que constrói, ou que faz discurso, mas você é o cara que sabe falar daquilo que eles... O que isso quer dizer? Aí eles olham para você, você tem que ser o esperto. Então essa é uma espécie de expertise, ser esperto nas coisas que os outros efetivamente não entendem. Mas não é só por isso, eu sinto que alguma coisa mudou o dia em que eu tive uma aula no primeiro colegial, eu tinha aula no colégio de estado aqui em São Paulo, no Rui Bloin, que fica ali perto da Vila Mariana, e eu tinha uma professora e ela dava aula para nós, e aí eu já fiquei... Eu sempre tive uma grande admiração por professores, porque o professor é um novidadeiro, é um entusiasmado profissional, um sujeito tão extrovertido quanto um camelô, porque ele resolve passar, vender um peixe, frequentemente o peixe é cálculo estequiométrico para a gente que não tem, que é impermeável, obtusa, obscura, refratária, esse tipo de conhecimento, e o cara consegue persuadir que é muito interessante, porque efetivamente é. Eu tinha uma professora que dava aula de literatura, ela dava aula sobre Guimarães Rosa para nós, e nós éramos uns DJs, DJ em 1969, 70, queria dizer delinquente juvenil. E nós ficávamos assistindo a mulher, ela lendo Guimarães Rosa para nós, eu lembro perfeitamente da cena, e eu tenho muita vergonha de dizer que eu não lembro o nome dela. Mas ela dizia o seguinte, ela lia para nós e falava assim, olha aqui, um conto do Jó Joaquim era bom como o cheiro da cerveja, e a gente olhava para aquilo achando, e ela ia se emocionando e lendo, e ela falava assim, era infinitamente maio, e Jó Joaquim pegou o amor. Vocês entenderam, classe? Jó Joaquim pegou o amor. Era infinitamente maio. A gente não entendia nada. Ela ficava totalmente emocionada, e nós ríamos dela. Mas eu fiquei intrigado. Eu não entendi o que era Guimarães Rosa, mas eu fiquei fascinado pelo fascínio dela. Foi isso que me levou a ler Guimarães Rosa. Assim, tinha alguma coisa que essa mulher via, e que eu não conseguia ver, e isso não era possível. O que tinha aquilo? Não era possível que alguém se espantasse daquele modo por nada. Aí eu fui ler Guimarães Rosa, e aí eu finalmente entendi. Aí eu pude, enfim, ter acesso a isso. A esse tipo de surpresa, a esse tipo de perplexidade. E eu acho que, bom, hoje, então, dentro da Bienal, dentro dessa faculdade, que eu tenho um orgulho junto aos meus alunos, eu defendo, digamos, o campo que, a meu ver, é de fato a quinta essência, é de fato a praça da apoteose da produção humana, que é o campo da arte. E eu fico muito admirado ainda, e defendo, e agora, mais do que defender, eu parti para o ataque, eu acho que a arte, ela vem sendo muito negligenciada, posta à margem, colocada de lado. O nosso mundo está excessivamente técnico, mas não técnico no sentido da engenharia, vale dizer, da engenhosidade, da ardilosidade, da capacidade de você unir nexos entre pontas que estão desconexas. não, está o mundo da rotina, há um mundo que já vem pré-definido. Eu encontro mais e mais garotos que decidem o que fazer em função de um presumível perfil de consumo, e não a partir de uma maneira de estar no mundo. As pessoas têm abandonado os seus desejos, sequer se preocupem em saber quais são os seus desejos. E quando o desejo de uma pessoa é ter um carro grande, uma casa grande, uma mulher grande, um homem grande, enfim, aí nós começamos a... Temos que nos preocupar. Onde é que isso está levando? E, nesse sentido, parece-me que a arte é o grande antídoto. É preciso que se abra um espaço dentro deste mundo para a perplexidade, para a inquietação, para o excepcional. Ora, isso não é um apanágio da arte, não é um prerrogativo, não é uma exclusividade dela. O René Descartes, que é um dos pilares da ciência, dizia que o motor do conhecimento não é a certeza, é a dúvida. E também o próprio Fernando Pessoa escreve que a Vênus de Milo é tão bela quanto o binôme de Newton. O que não há é gente que dê por isso. Quer dizer, o que é preciso, de fato, é que nós coloquemos os pingos nos is. E que, especialmente, as universidades deixem de ser os lugares dessas rotinas. É claro que tem alguns conhecimentos que são básicos, mas nós não podemos formar os alunos para as rotinas. Nós temos que formar os alunos para que eles tenham flexibilidade de espírito. Até porque muitas das coisas que vocês aprenderam na faculdade já não terão validade quando vocês saírem dela. Porque o mundo está em processo. Então, o que você tem que ensinar, o que você tem que passar, o que você tem que facultar, azeitar, treinar, é, diante de coisas que vocês não conhecem, como se comportar. Essa parece a minha grande preocupação. E isso é o que a arte faz. Porque o que a arte faz é isso. Porque quem tem dor de dente sabe que precisa de um dentista. Quem precisa construir algo, chama o arquiteto, chama o engenheiro para fazer este algo. Enfim, todas as nossas necessidades, elas estão claramente ancoradas, referidas a algumas profissões e ofícios. O artista não. O artista é um sujeito que, por um movimento que não se sabe ao certo, ele dá as costas, digamos, a região iluminada da sociedade, a região iluminada do próprio ser, e vai em direção à escuridão. Não sabemos por que isso acontece. Uma vez perguntaram para a primeira bailarina do balé de Stuttgart, a Marcia Aydê, qual é o conselho que ela daria para um jovem que quer ser bailarino. Ela falava assim, conselho para um jovem que quer ser bailarino? Desista. Se não há nenhuma graça nisso, porque você faz aula o dia inteiro, você vive se machucando, vive em massagista, vive contundido, vai dançar para plateias vazias, vai andar em ambiente de grupo de dança que tem uma inveja desgraçada, você vai ter uma carreira muito curta, não terá namorado, com 35 anos acabou e você vai mais ou menos sem saber o que fazer. Então desista. Por outro lado, se você, para atender o telefone, dá um grande GT na sala, e para abrir uma geladeira, você faz um arabesque, então você é bailarina. Faça da melhor maneira, mas talvez nem seja o caso, pensando o que essa mulher disse, o que essa extraordinária bailarina disse, que as pessoas não escolhem fazer arte, elas são escolhidas pela arte. Talvez seja quase que uma condenação, e eu tenho essa sensação direta, porque eu visito ateliê de artistas, e é extraordinário os problemas que eles se colocam para si. Quer dizer, voltando então, todo mundo sabe do que precisa, agora ninguém, eu não conheço ninguém, que acorda de manhã e fala assim, eu estou com saudade de uma música que eu nunca ouvi, eu estou com a carência de um livro que eu não conheço, eu estou precisando assistir um filme que ainda não sei qual é. Mas, curiosamente, quando você ouve determinada música, quando você lê determinado livro, quando você assiste determinado filme, você se põe a pensar, como é que eu pude viver até hoje sem ter visto isso? Como isso é possível? E eu não posso mais viver sem isso. Quer dizer, os artistas nos alimentam, os artistas dão a nós a fertilidade da imaginação. Segundo Dante Alighieri, a alta fantasia é um lugar que chove dentro. Os artistas fazem chover dentro da imaginação. Nesse sentido, eles se aproximam dos cientistas, porque os grandes cientistas, os grandes investigadores, nada mais são do que artistas também. Quer dizer, como dizia o Jacob Bronowski, que é um teórico do conhecimento, o que espanta em Newton é ele perceber que aquilo que faz com que a maçã caia tem a ver com a mesma coisa, aquilo que faz, o denominador comum, com a lua que está lá onde ela está. É extraordinário. Porque ambos, olhando na aparência, não tem absolutamente nada a ver. O que esse sujeito faz? Ele simplesmente enreda as coisas. Ele consegue juntar aquilo que é dispare. Ele consegue unir aquilo que é vário, aquilo que, em princípio, nada tem a ver uma coisa com a outra. É isso que ele faz. E por quê? Porque ele imagina. Essa é a beleza, por exemplo, de um copérnico, que pensou o sistema e quebrou toda a ideia de que a Terra era o centro do Universo, colocando-se no Sol, onde ele só poderia visitar na imaginação. Os artistas fazem isso cotidianamente. Por que eles fazem? Nós não saberemos. Mas nós devemos tudo a eles. Nesse sentido, entre Homero e Platão, indubitavelmente estou com Homero. Nada contra Platão, que eu amo, e fiz filosofia, mas Homero, indubitavelmente. Porque nós só estamos aqui falando português. Vocês me entendem. E eu me faço entender, ou não, ou inclusive me faço desentender com vocês, porque eu falo português. E o português existe porque ele me foi dado. O português existe por causa de Camões, por causa de Carlos Drummond de Andrade, por causa de João Cabral de Melo Neto, por causa de Guimarães Rosa, por causa de Fernando Pessoa, Machado de Assis. Estas pessoas deram-nos a língua. E ao darem a língua para nós, elas nos deram. Ao dar a língua para nós, elas deram junto com a língua o mundo com o qual nós nomeamos. Você lê Grande Sertão Veredas e vê os termos que ele emprega para utilizar o demônio, para referir-se ao demônio. Entre os nomes que ele dá ao demônio, há inclusive o termo, aquele que não tem nome, o inominável. Isto é o que um poeta faz, isso é o que um artista faz. O artista dá a ver aquilo que ninguém havia visto. Dá a escutar aquilo que ninguém tinha escutado até então. E é por isso, inclusive, que depois não podemos mais passar sem eles. Porque, como dizia Júlio Cortázar, se o passarinho mandão, que é como ele chama Deus, tivesse começado o mundo por Picasso e não acabado o mundo em Picasso, indubitavelmente o mundo seria melhor. É bem provável que teria sido melhor. Então, o que os artistas fazem é justamente a quebra, a ruptura, a transgressão. Ele pega o idioma, esse idioma tão vilipendiado que nós utilizamos frequentemente. O português é uma bela língua. E, no entanto, eu recebo cotidianamente e-mails que fazem pergunta e encerro com aguarda um retorno. O gerundismo, ele não é o único dos maus. Aguardar um retorno é uma falta de educação horrível. O cara fez uma pergunta e no final fala aguarda um retorno. Ué, então ele está pensando que eu não vou responder. E se eu não iria responder, se eu fosse um mal educado, bom, é exatamente ele pensando que eu não vou responder que eu não vou mesmo responder. Esse tipo de redundância e de plenomasmo é típico de nós que não lidamos bem com a nossa língua. Então, o que tem acontecido se nos nossos cursos nós não temos aula de poesia, não temos aula de cinema, não temos aula de escultura, não temos o conhecimento dessas coisas. Isto é fundamental porque isso é alimento. É isso que fertiliza as nossas ideias. É esse tipo de transgressão. Porque o mundo, ele se reconstrói na medida em que a nossa sintaxe, as formas organizadas de se pensar o mundo, elas são alteradas. Como disse Jean-Luc Godard, o cineasta francês, cultura é norma, arte é exceção. E nós, no entanto, temos colocado a arte marginalmente dentro do nosso sistema. FAPESP, CAPES, CNPq, as agências financiadoras, elas, inclusive, aferem a qualidade dos procedimentos artísticos através da régua da física, da biologia, enfim, das ciências ditas exatas, que não o são, das ciências biológicas. E as ciências humanas são o patinho feio e a arte marginalizadas dentro do processo. Essas sequer existem. Isso está completamente equivocado. Arte é o pilar. precede a tudo. Tem a ver com o sujeito que na caverna, pela primeira vez, tentou magicamente reter o animal pela representação do animal, criando uma espécie de feitiço. Porque existe uma espécie de encantamento e feitiçamento no fato de que uma palavra refere-se a alguma coisa. Vocês devem se lembrar daquela passagem no 100 anos de solidão, quando as pessoas começam a se esquecer o nome das coisas e se ocupam em etiquetá-las. Porque, afinal, o que vai ser do mundo quando não soubermos mais. O mundo depende da linguagem, o que o artista faz, o tempo todo é uma operação da linguagem. E é por isso que a nossa Bienal é sobre arte e política. Porque ela entende a arte como um fundamento a partir do qual nós, finalmente, mais ricos, poderemos, então, nos entender, conversar sobre as nossas diferenças e chegar a um acordo. Um acordo possível. Mais um acordo. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos